Oi pessoal, eu sou a Fernanda Song, animadora de Stop Motion, e essa é a continuação do vídeo de turno de animação das velas aromáticas. No vídeo anterior, eu foquei mais na parte criativa da animação, e nesse vou falar sobre como remover ruído dos vídeos. Caso você ainda não tenha visto a parte 1, vou deixar aqui no card e na descrição. E se quiser me ajudar, ficarei muito grata se você já deixar o seu like para ajudar a divulgar os vídeos que eu posto por aqui. Então, roda a vinheta e já vamos falar do B.O. Olhem essa foto. Aqui parece... ok. Chegando mais pra cá, começam a aparecer uns pontinhos. Mais pontinhos. Muitos pontinhos. Isso é o que chamamos de ruído na fotografia. Mas eu não sabia. Agora, olha como fica quando as imagens são colocadas em sequência. Nesse vídeo, é possível ver vários problemas. O ruído forte, principalmente no fundo. O próprio fundo, que eu mesmo amassei sem querer. Além de ele ter ficado com essa mancha branca. E a marcação forte na divisão dos dois papéis. A luz variou. E até agora eu não sei o motivo. Enfim, tem vários pontos a melhorar. Eu não consegui corrigir todos os problemas. Mas eu vou colocar as duas animações aí pra vocês compararem. E aí eu explico como eu arrumei isso. Bom, eu já tô aqui com o arquivo da animação aberta no programa After Effects. Pra começar, eu mudei o tempo de pausa em cada uma das velas. Pra colocar o nome da fragrância. E dar tempo do espectador assimilar o que estava acontecendo. Aumentei as pausas no After Effects mesmo. Só aumentando o tempo do frame congelado. Também fiz o ajuste de cores. Que eu sempre faço nas animações. Assim era como estava a imagem antes. E como ficou depois. Mas nesse vídeo, vamos focar em como eu saí de uma imagem assim. Cheia de ruído. Pra essa. Primeiramente, o ruído surge quando há pouca luz no ambiente. As luzes que eu estou usando, por enquanto, elas não são potentes. Então, eu tô com uma luminária de mesa. Quando eu estava fazendo as animações com o celular, isso não estava interferindo muito. Mas a partir do momento em que eu comecei a usar a câmera, o ruído começou a me incomodar bastante. Talvez pela qualidade da imagem, não sei. Já comprei lâmpadas melhores. Então, acredito que esse problema vai ser solucionado. Mas o ponto é que como o meu ambiente fica pouco iluminado, Eu acabei aumentando o ISO pra compensar e melhorar a claridade da imagem. Porém, ao aumentar o ISO, além de deixar a câmera mais sensível à luz, também acaba deixando ela mais sensível ao ruído. Mas agora que eu já tenho um vídeo cheio de ruído, vamos retirar isso usando o After Effects. Bom, cada vídeo tem especificidades diferentes. Eu vou mostrar as configurações que eu fiz no meu vídeo, de acordo com o que eu achei necessário. Mas talvez, quando você for fazer os ajustes no seu vídeo, você use outras configurações. O esquema é realmente ir mexendo aos poucos e vendo como você acha que fica melhor. Bom, então, para a gente remover o ruído aqui no After Effects, eu vou criar uma nova camada de ajuste. Colocar lá em cima, aqui, das outras camadas, né. Eu tirei o olhinho da camada que já foi corrigido, para a gente poder fazer junto aqui. Se você não sabe por que eu vou fazer isso em uma camada de ajuste, assiste aqui o outro vídeo que eu expliquei mais sobre isso. Então, com a camada selecionada, eu venho aqui em Effects e Presets, escrevo Remove Grain. Aí, eu pego esse efeito e jogo na minha camada de ajuste. Aí, lá em cima, aqui ele já abriu a parte de Effects, se não você seleciona aqui, né. Não sei onde está na sua tela, mas é a parte onde a gente edita os efeitos. Nessa primeira linha aqui, é o modo de exibição. Ele está como preview, então, nesse modo, só essa partezinha aqui está sem o ruído, está vendo? Ele está mostrando só essa parte, como que ficaria a cena. Isso é bom, geralmente, se você tem um vídeo muito grande, que aí vai demorar muito para carregar. Às vezes, é interessante você usar essa parte. Eu vou usar nessa parte de Final Output mesmo, para vocês conseguirem ver melhor. Acho que dá para ver melhor, vamos ver se ele vai travar. Mas, também, a gente tem essa parte aqui dos Noises, Noises Samples, né, porque aí você seleciona alguns pontos específicos da sua imagem. Bom, aí tem esse Blending Mate aqui, que aí ele vai mostrar desse jeito, né, que ele vai ficar tudo escuro, com os pontinhos mais acentuados. Mas, eu vou usar essa daqui para vocês conseguirem ver melhor. Aqui, já dá para ver uma grande diferença, né, logo de cara, ele já limpou bem. Olha só a diferença. Bom, agora, nessa parte aqui, no Preview Region, é onde você configura os quadradinhos, né. Se você selecionar aqui o Preview, tem esse quadradinho aqui. Aí, nessa seção, você muda o tamanho dele, tá vendo? Aumenta o tamanho, o formato. Você pode mudar a cor aqui do box, colocar um vermelho aqui para vocês verem. Então, aqui você vai configurar essa parte. Como eu vou ficar nesse modo aqui, eu vou tirar, vou tirar esse, opa, essas configurações. No Noise Reduction Settings, aqui a gente diminui para não perder a nitidez, né. Como vocês podem ver, quando a gente coloca esse efeito, fica tudo meio blur, assim, meio estou no céu e tal, né. Ele perde a nitidez. Aqui a gente muda para não perder tanto isso, tá vendo? Se eu tirar tudo aqui, ele volta todo ruído. Se eu colocar muito, nossa, borrou tudo. Então, aqui eu vou tirar só um pouco, ele, por padrão, ele vem no 1. Eu acho que eu coloquei aqui no 0,75. É, acho que foi esse aqui. Esses outros aqui eu não mudo. Nessa parte do Channel, ele vai mostrar essas três cores, né, que geralmente são as cores bases lá do ruído. Eu tenho uma outra foto aqui. Peraí, deixa eu abrir. Eu tenho essa foto aqui que dá para ver bem isso. Ó, saiu com muito ruído e dá para ver todas as cores. Dá para ver o vermelho, o verde, azul, tá vendo? Então, naquela parte aqui do After Effects, eu poderia alterar isso. Então, por exemplo, ah, estou com muito vermelho, eu quero tirar só o vermelho. Você vai lá e reduz o ruído vermelho. Nessa foto aqui dá para ver bem. Mas eu também não vou usar essa parte. Esse Fine Tuning, não sei falar direito. Nessa parte do Chroma Suppression aqui, quando tem aqueles pontinhos mais coloridos, ele reduz isso. Nesse caso também eu não vou mexer muito nele. A parte da textura é realmente a nitidez. Então, se eu aumentar, volta todos os pontinhos aqui, né? Volta... Então, eu também vou deixar aqui em zero. Noise também aumenta a nitidez. Noise e o Clean, ele deixa tudo nas nuvens de novo, né? Volta toda o esfumaçado aqui que fica da imagem. Também não vou mexer nisso. Eu vou deixar esses dois últimos aqui no zero. Nesse Temporal Filtering, eu coloco Enable aqui. Porque com essa opção marcada, ele evita que o vídeo fique meio flicado, né? Aí essa opção reduz isso. Nesse caso não teve muito no vídeo, mas é bom deixar marcadinho isso daqui. No Unsharp Mask, não mexi, não mexi em nada aqui, deixei do jeito que veio. Mas ele também altera a nitidez e aumenta os detalhes da imagem. Mas também aumenta o ruído, né? Sempre que a gente aumenta os detalhes, a gente acaba aumentando o ruído junto. Porque o ruído, ele vem como se fosse um detalhe da imagem. Por isso que eu acabo não mexendo muito. No Sampling, são os quadradinhos, né? Aqueles quadradinhos... Ó, vou tirar aqui do automático e colocar no manual. São esses quadradinhos aqui que eu tinha mostrado no começo. Aqui você pode selecionar em quais regiões que eu acho que tem mais ruído no vídeo. E o programa vai usar esses pontos como base pra correção. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 5. Aqui, pra não ter tantos quadradinhos. E aí eu posso mover o quadradinho pro lugar que eu quiser. Pra isso, eu clico no CTRL do teclado e arrasto. Aí eu consigo selecionar os pontos. Clico no CTRL e arrasto. CTRL e arrasto. E agora acabaram os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Usei todos os meus 5 quadradinhos. Esse daqui era só o 100. Mas aqui eu vou deixar... Ah, pode até deixar no manual também. Não tem problema. E nesse blend with original, eu também não mexi em nada. Deixei como vê. Então, no fim, colocando todos esses ajustes. Tirando aqui o olhinho pra gente ver como tava antes o ruído. Deixa eu abrir um pouquinho aqui também. Esse era o vídeo, né? Que tava antes da gente fazer os ajustes. Dá pra ver bastante ele... Os ruídos aqui, principalmente no fundo. E esse daqui é o vídeo depois. Ainda dá pra ver um pouco aqui. Aí eu não consegui tirar, por exemplo, o meu amassado aqui. O risco e o branco. Tô meio deixando assim. Mas o ruído diminuiu assim. Consideravelmente. E o tutorial de hoje foi esse. Onde expliquei como resolvi o problema dos ruídos nos vídeos. Eu espero que nas próximas animações eu não precise resolver isso. Porque é sinal que realmente era falta de luz. E que a lâmpada que eu comprei foi o suficiente para me resolver isso, né? Se tiver dicas para me ajudar nessa minha situação. Me mande aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Me conte também. Muito obrigada. E até a próxima.